Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos E galera, como ficou combinado, né? Eu fiz lá o primeiro vídeo da primeira temporada E todo domingo, galera, agora tá saindo uma temporada de Sobrenatural aqui no canal Então galera, vamos para o segundo vídeo com essa segunda temporada E que eu comentei lá no primeiro vídeo, pessoal, que as quatro primeiras temporadas só saiam em DVD aqui no Brasil Então as edições são em DVD, mas vai ter edição em Blu-ray Então pra não perder, galera, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo, né? E deixando o like, que é pra eu saber que vocês gostaram, eu dar continuidade E o youtuber entender que vocês gostaram também e avisar mais vezes que sair vídeo aqui do canal, beleza? Então galera, aqui, né? Segunda temporada completa, né? Aqui nós temos na cor azul, um roxo Aqui nós temos o Dean e o Sam Aqui galera, eu acho muito interessante o título, como eu comentei lá no outro, Supernatural, né? E aqui Sobrenatural Contente seis discos em DVD Aqui a lombada, né? Muito parecido com o primeiro, só que o primeiro é um pouco diferente Aqui galera, já essa segunda temporada eu vou deixar logo de cara aqui pra vocês que nós temos o idioma em português Isso mesmo, o áudio em português, né? Fora que na primeira lá só temos o áudio em inglês É a única que só tem o áudio em inglês Então pessoal, eu quero Aqui ó, mostrar a sinopse pra vocês, né? Quem quiser dar um pause aí pra ler Fica à vontade E aqui galera, muito extra mesmo Fiquem à vontade aí pra dar um pause Eu vou tá deixando aqui bem Nítido, né? Pra vocês Cara, eu acho muito bonita essa luva A luva de todos, pessoal Todos eles tem luva Então é muito bonito E eu espero que esse quadro dê certo Porque cada temporada vai ficando mais bonita ainda, beleza? Então só vai depender de vocês Aqui galera, contendo dois estojos, né? Eu vou começar aqui com o primeiro estojo Aqui pessoal, nós temos quatro discos, né? Nesse estojo Contendo o episódio do primeiro ao décimo quinto Aqui a lombada Aqui a parte de trás Né? No disco um pessoal, nós temos o episódio Na Hora da Minha Morte No episódio dois, Todos Amam o Palhaço Episódio três, Sede de Sangue, né? Episódio quatro, Crianças Não Devem Brincar com Coisas Mortas Aqui fechando o primeiro disco No disco dois, pessoal Nós temos Ele Disse, Sem Saída Os Suspeitos Habituais O Blues da Encruzilhada, né? Aqui no disco dois No disco três, pessoal Temos apenas três episódios Temos aqui, Croaton Temos aqui, Croaton Caçado E Brinquedos No disco quatro, nós temos Caminhante Noturno Casas do Sagrado Nascido num signo ruim Exagerado Então pessoal, aqui completando Esse primeiro estojo, né? Aqui galera, nós Contemos a mesma arte, né? Da capa E o mesmo padrão lá da primeira temporada Que é uma coisa que eu gostei bastante Vermelha, né? O disco Aqui no disco três, pessoal Nós temos um Um amarelado Deixa eu pegar um foco aqui Pra vocês verem Né? Aqui tem uma escada Aqui no disco quatro, pessoal Nós temos, ó Uma cor laranja, né? Que o laranja é lá no primeiro disco Da primeira temporada Né? Aqui nós temos uma cruz Cês tão vendo Cara, é muito bonito Então vamos aqui Pra o segundo O segundo estojo, né? Com o disco Cinco e seis Do episódio décimo sexto Ao vigésimo segundo Mesmo padrão Né? Aqui o Cada episódio Eu vou tá pegando um foco aqui Pra vocês Né? No disco cinco, pessoal Nós temos o episódio Dezesseis, né? Começando O Fantasma da Estrada Dolorosa Missão Assombração em Hollywood E aqui No xadrez Finalizando o quinto disco No décimo sexto disco, pessoal Temos Apenas um sonho Demônios da Sota Primeira parte, né? E Demônios da Sota Parte dois Então, pessoal Abrindo aqui, ó Eu vou virar isso aqui Pra vocês verem Melhor Né? Aqui, ó Encaixando aqui E aqui, pessoal Ó O disco Seis E o disco cinco Cara É muito bonito Esses discos E vai ficando Cada vez mais bonito Pessoal Vai antecipar Pra vocês Quando chega lá Em Bru-A Cara É cada estúdio Muito lindo Muito lindo Então, pessoal Mais uma vez Eu peço O like de vocês Que é pra eu trazer aí A terceira temporada, né? No próximo domingo Se Deus quiser Então, pessoal Valeu E até o próximo Tchau Obrigado.